Curta o nosso vídeo e assista até o final, pois... Assista até o final... A roupa deve abrir. Vou te levar pra passear no meio da estante, mas se você me abrir, eu viro um mundo gigante, um livro fechado. Ali eu esqueci, mas se você me abrir, eu viro um mundo colorido assim, que nunca vai ter fim. E se disser que sim, muitas histórias vou te contar. E para onde vai levar? Um pouco de paciência, vivo roxo, liberais. Vou te levar pra passear no meio de castelos, portões de chocolates, portões de caramelos, heróis, vilões, dragões, florestas de árvores falantes, viajar na asa do elefante. Eu sou um livro guardado, no meio da estante, mas se você me abrir, eu viro um mundo brilhante, um livro encostado, num canto perdido, mas se você me abrir, eu viro um mundo divertido assim, que nunca vai ter fim. E sem dizer que sim, muitas histórias vou te contar. Entrigas, injustiças, armadilhas, contas, revira a volta do final feliz. Segure minha página, eu nunca te abandono, vou te levar até pegar no sono. Eu sou um livro encantado, querendo dizer, que pra você se encanta, basta você me ler, me ler, basta você me ler, me ler, me ler, me ler. Aplausos. 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 Música.